Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito aqui da Elite com cano 635 de 12 polegadas, tá? Esse cilindro é o cilindro nacional de 140cc, tá com uma saída aqui de 90 a 100 bar, tá com 200 bar aqui. Eu só tenho uns 10 chumbos aqui, eu tenho que fazer mais, isso aqui é chumbos da coquilha, chumbos que eu uso para camografar mesmo, tá com 40 grams e vou dar aqui, eu acho que deve ter uns 10 chumbos aqui ou mais, tá bom? Eu vou tentar acertar lá, e vamos ver se o quanto estive eu acerto, vou tentar cronografar e fazer os espados aqui, não é agrupamento, tá bom? Pessoal, pensa no equipamento top, esse aqui substitui a luneta tranquilamente, sossegado. Não está bem regulado essa coisa aqui não, tá? Mas eu vou tentar acertar lá, vamos ver onde está pegando, porque ela estava instalada na outra arma. Vamos ver o que vai dar muita diferença. Não vi onde pegou não. Deu 604 fps. Está pegando de raspão, mas eu não sei onde está pegando. Vamos no maiorzinho em cima lá, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O maiorzinho acertei. Está pegando de raspão no de baixo, vamos ver. Parece que pegou até o lado contrário lá, vamos ver aqui. Acertei o pequenininho. Raspão. Alvo a 20 metros, tá? O melhorzinho acertei. Parece que tá pegando por cima Do lado direito é só impressão minha Galera, vamos no de cima que é maior Não tá bem reguladinha assim não Vamos lá Vamos tirar na parte branca lá pra quem não tá pegando Bicho, tá pegando bem pra direita É o último Vamos tentar aqui Ok, vamos lá então Cronografagem, vamos lá ver o review Foram 14 tiros Máximo 604 O mínimo 580 Média de 590 FPS Meus amigos, vamos às considerações finais Que eu tô muito, muito feliz Mesmo Essa máquina É uma máquina mesmo Ela tem um cano de 12 polegadas 635 Configurei a válvula aqui Pra saída de 100 bar Dá um pouquinho menos Dá 90 bar Cilindro de 140 cc É uma carabina É uma carabina Take and down Ou seja, de fácil transporte Peg e leve Ela sai aqui Tranquilo Você consegue Dividir ela em duas partes Consegue dividir em duas partes Aqui ó Fica muito fácil de você transportar Se você quer mais autonomia Você pode colocar um cilindro De 200, 250 300, 350 450 Até de meio litro aqui Lembrando Que os chumbos que eu tô utilizando São chumbos da coquilha São de 40 grains Pra mim tá bom pra caramba Acertei a maioria dos tiros Que eu tentei desfetuar Aqui estamos a 20 metros Talvez não seja o chumbo ideal pra ela Talvez tenha que ser um chumbo mais industrializado Mas pra mim fazer a cronografagem aqui É o mais barato Ou seja, é o chumbo que eu tenho de mais barato Pra fazer a cronografagem Então eu estava fazendo a cronografagem pra vocês Ela dá 590 fps Com saída de 100 bar aqui, vamos dizer Que dá 42 joules com chumbo de 40 grains É muito forte Essa arma hoje Nessa configuração que ela tá aqui Ela fica menos de 2 mil reais Ela fica menos de 2 mil reais Ou seja, vale muito a pena É uma arma pra tiros longos? Não Isso aqui é uma arma pra tiros aí De 25, 30, 40 metros no máximo, tá? Desde que você ache o chumbo ideal pra ela Mas aqui Provavelmente ela tá fazendo agrupamento aí De um pouquinho mais de uma polegada Com chumbos da coquilha Lembrando que chumbos da coquilha Você nunca vai ter uma perfeição, tá? Sempre um ou outro vai dar uma imperfeição Mas a maioria dos tipos que eu aceitei Alguns que pegou de raspão É isso aí que vocês estão vendo Com chumbos da coquilha, tá? Não tem como exigir mais do que isso Com cano de 12 polegadas Com certeza Com chumbos esturalizados Com chumbos de melhor qualidade Com certeza vou ter um agrupamento Muito melhor Um acerto muito melhor É uma arma de 42 joules Com chumbos de 40 grams Que é muito mais forte Que carabinas PCPs Que tem por aí no mercado Nessa configuração aqui E lembrando Que desse jeito que ela tá aqui Ela pesa apenas 2,650 kg Nessa configuração aqui Ah, vou colocar um cilindro de 450 Vai aumentar muito o peso? Não Por incrível que pareça Não vai aumentar muito o peso não Vai ficar bem semelhante Sim Uma arma curta Fácil de transportar Leve pra manobrar No campo Na espera Pra abates de pequenos animais É o ideal Que é muita força 41 joules aí Com chumbos de 40 grams, tá? Pro tamanhozinho da arma aqui É uma arma que é um xodózinho É um xodózinho essa arma aqui Tá? Quem atirou com ela Gostou muito, tá? Tivemos 3 pessoas aqui Que já atiraram com ela E literalmente Eles falaram Que se fosse pra transportar No carro Seria essa a arma ideal Pra elas Então pessoal Isso daí A arma tá aprovada Uma estabilidade muito boa Com 90 bar aqui De saída Que dá muito tiro Tinha pouco chumbo aqui E Pô Não tem muito o que falar A arma é top A arma é top Muito boa Mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês Como que ficou o chumbo lá Vamos lá? Ó Isso aqui Era o que eu tava tirando Pra ver que é bem pequenininho Tá? Bem pequenininho Mas olha como que os chumbos ficam Olha só Olha só É claro que depois Esses chumbos aí Deixa eu pegar aqui Pegar com favor do sol Já mete bate Na lata Volta né Ó Tá vendo isso aqui? Olha só que maravilha Como é que fica os chumbos bonitos né? Depois eu derreto E faço mais chumbos Pra mim fazer mais teste Pra vocês Beleza? Beleza? Legenda Adriana Zanotto